Olá, turma! Estamos de volta com a aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos nos voltar para o estudo da Matriz Saeb. Nós iremos tratar sobre os efeitos de ironia e humor em textos variados. Nós sabemos que na elaboração de um texto nós usamos recursos que garantem ao leitor uma compreensão do que está sendo escrito. É o caso do uso da ironia e do humor de forma intencional para proporcionar um efeito de sentido específico na comunicação. Mas para começar nossa conversa, o que é mais difícil, rir ou fazer rir? Será que o riso faz bem para a saúde, para a mente, para o coração? O humor está presente no nosso dia a dia, né? Tem gente que trabalha para fazer rir. Tem gente que paga para dar boas risadas. E tem gente que ri de graça, ri à toa, né? Ria até que ecoa e contagia todo mundo. E você? Quer dar uma passadinha no trem do riso? Vamos lá embarcar conosco nessa viagem. Ria! Então, o que é que provoca o nosso riso? Alguém que leva uma topada? Uma distração no cochilo na sala de aula? Uma piada bem ou mal contada? Do que você afinal costuma rir? Dizem que a principal característica da nossa gente é o seu incomparável senso de humor, a sua capacidade de rir de tudo, até das situações mais trágicas. Você concorda com isso? Vamos lá. Vamos fazer a leitura de alguns trechos que trazem uma reflexão sobre o que nos faz rir, certo? Nessa vida, há muitas alegrias. Tem a alegria que é brisa leve, refrescando a boa alma. Outra ruidosa e fervente nos arreganha os dentes sem pedir licença. Há a alegria bruta de levar vantagem em tudo. A alegria de suplente é o sumiço do titular. No Brasil, a alegria é tão compulsória que criaram até uma bateria de feriados para que o carnaval nos bombadeie completamente de felicidade. Nossa imagem também é toda sorrisos. Rimos diante da piada sem graça do chefe e prendemos a gargalhada diante das hilárias anedotas de velório. O Brasil, em seu transe permanente, parece uma Paris eternamente festejando a saída dos nazistas. Ingênua alegria que nos salve e redime, estupidamente entusiasmados. Agora sim, pode chorar de rir. Então, nós vimos que o riso é uma característica do nosso povo brasileiro, né? E por falar em risos e alegria. Ria se quiser. Vamos ver essa leitura aqui. O menino vendendo laranjas no cruzamento fica gritando Olha a laranja! Olha a laranja! Olha a laranja! Ao que um senhor perguntou É doce? Claro que não, moço. Senão ia estar gritando Olha o doce! Texto 2 Doutor, como é que eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Foi o que ele mandou fazer? Negar a comida, né? Então, as piadas, elas são narrativas mínimas ou diálogos breves que se transmitem de forma oral. Apresentam desenlaces inesperados, exagerados, sem lógica, né? Irracionais ou inapropriados. Que é o que provoca o riso, né? Então, em relação à piada 1, de que forma a pergunta do moço foi interpretada? O que ele realmente queria saber? A pergunta do moço, né? Foi interpretada de forma denotativa, né? Ao pé da letra. Ele perguntou se era doce à laranja, né? Mas foi interpretada como se o menino vendia doce. No diálogo 2, levando-se em conta o nosso conhecimento prévio sobre uma dieta para emagrecer. O que nos surpreende mais? A resposta do médico ou a pergunta seguinte da paciente? Eu acho que as duas coisas, né? Porque há a quebra da expectativa. Quando a paciente pergunta o que ela faz para emagrecer, ela não esperava que o médico fosse dar uma resposta como essa, né? Então, o final, o encerramento inesperado de uma situação é um dos recursos mais utilizados para se produzir o moço, que muitas vezes dá sentido à piada. Continuamos agora a nossa viagem analisando outros elementos que provocam o moço e que fazem parte da linguagem da piada. Vamos lá. Uma piada é, antes de tudo, um jogo de palavras. A graça de uma piada pode estar relacionada tanto com a sua estrutura, né? Quanto a estrutura da frase, quanto com a escolha da palavra. A linguagem verbal permite expressar ideias absurdas em frases comuns. Exagerar, ironizar, jogar com o significado de uma mesma palavra. Observamos alguns usos, alguns jogos de linguagem, né? Que são recursos que produzem efeitos de humor, né? Então, na produção de humor, nós temos frases ambíguas, temos palavras de duplo sentido, nós temos um final inesperado, nós temos o uso de discurso preconceituoso implícito, né? Que nós devemos ter muito cuidado, e um humor fúnebre. Vejamos o exemplo de palavras com duplo sentido. Duas peruas conversando. Meu marido não anda mais bebendo. Que maravilha! Transmite-lhes meus parabéns. Parabéns? Por quê? Ué, ele não parou de beber? Não. Agora ele só bebe sentado. A professora perguntou ao Joãozinho. Joãozinho, qual animal que tem de trabalhar muito para sua mãe conseguir um vestido de seda? O meu pai, professora. Qual é a palavra que tem duplo sentido na primeira piada? Anda bebendo, né? E qual o sentido dessa palavra? Como ela pode ser interpretada? Que ele não bebe mais, né? E que ele caminha bebendo, né? E a pergunta poderia ter sido feita de que maneira? Para admitir apenas a resposta esperada pela professora, né? Na piadinha. E aí? Nesse contexto, que vocábulo foi levado em consideração? Na resposta de Joãozinho, qual sua provável interpretação? Interpretação, né? Que animal precisa trabalhar muito. Normalmente, quando falamos ou escrevemos, nós compreendemos o significado de uma palavra no contexto em que se dá o discurso. Então, a piada, por outro lado, explora o duplo sentido das palavras para produzir o efeito humorístico, né? Não levando em consideração esse contexto. Em frases ambíguas, por exemplo, o feguês entra numa farmácia e pergunta ao farmacêutico, seu Manuel, o senhor tem remédio para a barata? Seu Manuel responde, e o que é que a baratinha está sentindo? Veja, não se dá remédio para a barata, né? Se dá veneno. O sujeito vai ao médico, caindo de bêbado. Durante a consulta, vêm as perguntas de praxe. Nome, Juvenal dos Santos. Idade, 42 anos. O senhor bebe? Vou aceitar um golinho para te acompanhar. Qual a interpretação mais lógica para a pergunta do freguês? Na verdade, ele está à procura de veneno, né? De que forma a pergunta foi entendida? E essa interpretação é admissível à nossa cultura? Sim. Normalmente, as pessoas falam dessa forma, né? Que vai comprar um remédio para comigo, um remédio para barata, quando na verdade é um inseticida. considerando o contexto da segunda piada, por que a interpretação do paciente é absurda? Porque ele está em uma consulta médica, né? Então, não era esperado que o médico lhe oferecesse bebida. A ambiguidade é um efeito decorrente do uso de uma palavra ou expressão que dá a frase mais de um sentido. Em textos informativos, ela deve ser evitada porque dificulta a compreensão, causa confusão no leitor. No entanto, é um ótimo recurso quando se quer produzir ironia ou graça. Por isso, é usada frequentemente pelos humoristas. E quando o humor é fúnebre? As fiadas que circulam tratam de uma grande variedade de temas. É claro que nem todos riem das mesmas coisas. Somos capazes de rir de muitos assuntos. Inclusive de problemas sérios, como doença ou morte e até de nossos próprios defeitos. Exemplo. O condenado esperava a hora da execução quando chegou o padre. Meu filho, eu vim trazer a palavra de Deus para você. Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco vou falar com ele pessoalmente. Algum recado? O menino cego está no seu quarto e sua mãe chega com um prato de sopa. Já irritava pelas vidas. Aqui o garoto derrubou a refeição. Amém, ameaça o garoto. Se você derramar de novo, vai vir uma coisa. Logo em seguida, o garoto derruba a sopa. E com um olhar triste, ele diz para a mãe. Mãe, não está funcionando. Isso é o que nós chamamos de humor negro. A gente começa a usar das fragilidades das pessoas para causar humor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de humor. Porque na medida em que ofende ou agride alguém, isso deixa de fazer graça. Qual é o tema comum a essas piadas? E o que causou riso? O que sugere a frase? Se você derramar de novo, vai vir uma coisa. Se o menino não enxerga, quando a mãe diz, você vai vir uma coisa, ele está ameaçando. Mas aí, no contexto da piada, ela adquiriu um outro significado. Então, para poder rir, as pessoas anestesiam suas emoções, tornam-se insensíveis, suspendem o mundo real, concentrando-se apenas no momento em que o deselar se irá surpreender ou levar ao risco. No entanto, há um limite para isso. O que é digno de pena ou o que provoca repugnância geralmente não produz o efeito desejado. E quando as piadas trazem alguns discursos implícitos, aí também a gente tem que ter a coerência de saber o limite das coisas. Por que o cigano não lê a mão preta? Resposta, porque preto não tem futuro. Olha, gente, que piada de teor preconceituoso horrível. Em um dia de chuva e de alagamentos, um rapaz avisa para o português, Manoel, se a enchente vai levar o seu carro. Sem perder a tranquilidade, o Manoel responde, pois você me acha burro? É claro que não vai levar, ora, pois a chave dele está aqui comigo. Também de teor preconceituoso. Agora vamos ao humor das tiras. Vejamos agora como toda a tira provoca o efeito humorístico. Oh, meu Deus, Aroldo, não se mova. O quê? O que foi? A maior, mais feia, mais peluda lagarta que eu já vi na minha vida. E ela está prestes a comer seus fundos. Ah, mata, mata. Sabe qual é o seu problema? Você não aprecia o humor físico. O que se pode concluir a respeito da personalidade de Calvin? Ele é um garoto bastante travesso, né? Você conhece alguém parecido com esse personagem? Como entendemos o termo humor físico citado pelo personagem Calvin na tira? E nada, ele machuca. Garudo, né? Então, o diálogo entre os personagens seria engraçado se não houvesse o desenho? Não, né? O uso da linguagem não verbal é que contribui para esse efeito. Então, como vimos, não é preciso usar palavras para produzir humor. O texto não verbal constitui uma unidade de comunicação e transmite uma mensagem. Sem usar palavras e também tem efeito humorístico. Vamos observar o cartoon. Descreva o personagem principal e o ambiente em que ele se encontra. Pareceu uma torre, né? Nos três primeiros quadrinhos, que história parece estar sendo contada? Ele parece pedir ajuda alguém, né? Que alguém joga uma corda. No último quadrinho, o que acontece? Algo bastante trágico, né? O humor desse texto não vai estar justamente no último quadrinho. Por quê? Porque há quebra da expectativa, né? O que nós imaginávamos nos primeiros quadros não ocorre no último. Vamos agora à questão Saeb, né? Que trata sobre o efeito de humor. Questão 107 da postura de vocês. Leia o texto e responda. Vamos lá. Vamos à leitura da teira de H. Nós temos aí dois personagens jogando baralho, né? H diz Pesque E no segundo quadro nós temos um outro personagem com uma vara de pescar conseguindo dizer deteste esses jogos complicados. Então, o efeito de humor está na ordem que o agar deu ao amigo na expressão de espanto do amigo na obediência à ordem do agar no alívio que o amigo sentiu ao sair. Quando o agar dá a ordem até então a gente não vê nenhuma quebra de expectativa aí nenhum efeito de humor, né? A expressão do amigo também não. A expressão é só de que ele não entendeu o que ele quis dizer, né? Quando ele quando ele num segundo quadro aparece, né? Seguindo a risca o que agar disse nós temos aí uma ambiguidade, né? Ele entendeu de uma forma e agar disse de outra. E no alívio que o amigo sentiu ao sair não, a gente não vê essa expressão de alívio dele, né? Então, a resposta é a resposta C. O que gera humor é o fato dele ter obedecido a ordem de agar seguindo ao pé da letra que ele disse quando ele disse a pés que na verdade está se referindo ao baralho, né? Seria para ele escolher uma carta de baralho. Então, nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Só vou trazer agora um bate-papo aqui final, né? Como nós vimos o humor não serve a pena para nos divertir mas também para nos fazer refletir sobre assuntos sérios. Exemplo disso são atitudes discriminatórias perante pessoas crenças, sentimentos tendência de comportamento em piadas as tiras, cartões. Então, que tal pensar um pouco sobre suas atitudes perante as pessoas com as quais convivem a partir desses textos? E o papel da TV em sua vida? Assistir a TV durante muito tempo por dia pode prejudicar a vida de uma criança ou adolescente em que sentido? Reflita sobre isso. Certo? Fique em paz e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.